Olá, sou o Moisés Reis, vou passar uma dica aí como você limpar o disco de arado aqui, depois que foi feita aí uma carne aqui, serve para panela também aí, tacho, né? Quando você faz uma carne, dá aquela rapa, aquela crosta que garra, aqui ó, você vai colocar, levar o fogo, colocar um pouquinho de água, ela vai soltar aqui ó, você quer fazer uma limpeza rápido, né? Aqui é a limpeza mais rápida, aí você leva ao fogo, pode ver que aqui tinha a crosta aqui ó, tá soltando já, que ainda não ferveu aqui ó, aqui ó, foi feito aqui, picadinho de carne foi feito no fogão a lenha, aí tem outras ideias, quer dizer, receita aí feita no disco de arado aqui também, pão com inguiça, hambúrguer, arroz com carne, é feito no disco de arado e tem outros também aí, frango com quiabo, bastante receita aí, mocotó e o fogão a lenha também, tá com, tem um link aí como você fazer, churrasqueira também, que não volta fumaça. aí se você gostou da dica, se inscreva no canal, deixa o seu notificado aí, para receber novos vídeos, novos vídeos de dica aí, pique na foto do perfil aí, você vai nas playlist, tem aí passeio na roça, tem passeio na cidade, tem aí de animais, e tem a prelite do passo a passo do fogão a lenha também, tá aí, linguiça, cai. Aí para tirar esse grusco aqui, eu estou usando a pá de aço com sabão, sabão de barra, aqui ó, olha como está ficando meio fininho, deixa o like aí, compartilhe também, vou passar uma água nele aqui, ele foi no fogão a lenha, eu virei ele, e vou fazer, vou passar a pá de aço aqui, tanto que depois vou passar uma outra bucha nele com sabão, vou estar tirando o carvão dele aqui, para não agarrar muito, é para passar o detergente. Você viu que sai bem, né gente? É, com facilidade, não precisa ficar deixando lá, tem que esperar a água fria lá, para ficar esperando um tempo para a rapa soltar, não precisa não, pôs um pouquinho de água fervendo lá, pronto, vai esfregar aí sem fazer esforço, sem força nenhuma. É isso aí, agora eu vou estar lavando ele, já lavei ele, já sequei aí ó, só está dando um calorzinho nele aqui, eu vou passar um óleo nele, vou passar uma banha também, para você guardar ele, para não oxidar, para não dar ferrugem. Já joguei um espinho de óleo nele aqui, agora você vem com papel toalha, ou guardar napa, você passa em todo, e depois você pode estar tirando o excesso. Já passei o óleo nele, agora eu vou vim com o papel, né, vou guardar napa, e vou limpar o excesso aqui, para guardar ele aí, beleza? só tirar o excesso dele todinho aqui ó, ele não vai oxidar. Aí o fogão a lenha também, tem todo passo a passo aí, link na descrição aí ó, faz aí, deixa os comentários aí, beleza?